A gente tô aqui preparando pra sair Hoje eu vou pra loja de manhã Então Baby Step 2 Se vestir dos pés a cabeça Inclusive com os sapatos Cadê? Cadê? Ah! Pronto Já o Baby Step 1 Hum Tem vasilha lá na pia Gente, acabei de ver um negócio ali no jornal Falando que a gente passa menos protetor do que deveria Que tem que passar uma quantidade Ó, como eu vou a pé, né? Dá-lhe protetor, né gente? Ainda mais depois que eu passei aquele negócio na cara ontem Aquela argila Foi muito boa Devia ter mostrado pra vocês como que minha pele acordou Mas esqueci E aqui, ó Aí passei bastante protetor Minha cara até mais clara Mas diz que é o certo, né? Então, bora passar protetor Proteger a pele Vai levantando da cama Vai preparando Vou a pé Vou fazer meio exercício Na hora que eu voltar Eu vou malhar também E você também Gente, tô quase chegando já Tá ventando tanto Mais tanto, mais tanto E eu não vim com blusa de frio Ai, tô morrendo aqui Esse vai ser o meu aeróbico de hoje Já tem 30 minutos que eu tô caminhando E vocês, já se levantaram? Tem quanto tempo já que vocês estão caminhando? Conta pra mim aí Fala a verdade, hein, mulher Sai dessa cama Sai de barra coberta Vamos dar um jeito na vida, gente Eu vou ir e vou voltar a pé Então Ai, tô cansando já, viu? Eu chego toda suada E Não tem ninguém aqui na rua ainda Ui! Que susto! Cachorro maldito Vamos pra casa, mulherada Agora são Meio dia 17 Tô indo Voltando a pé Eu estava muito tentada Em parar ali num restaurante Pra comer Porque já são Meio dia 17 Mas eu acho que Antes de uma hora Eu chego em casa E aí tem sopa E aí é melhor, né? Do que comer Porque com certeza Eu vou querer comer uma batata frita Vou querer comer uma banana Então, assim Melhor que chegar em casa, né? E vocês já levantaram Já fizeram exercício Já saíram dessa cama Já saíram de barra da coberta Dá os três pulinhos Sai da cama rapidinho E bora, gente Bora dar um jeito na vida Ficar plena, maravilhosa Igual a Flávia e Alessandra Mas eu lembrei Por que que eu tô querendo Almoçar no restaurante Lembrei agora Porque eu quero passar no supermercado Eu preciso passar no supermercado Pra comprar umas coisas Que tá faltando lá em casa E todas nós já sabemos Que ir no supermercado Com fome é o quê? Fria, né, gente? A gente vai querer comer duritos Vai querer comer kitkat Então, assim Vai rolar Acho que eu vou passar no restaurante mesmo Melhor ter um restaurante Ali pertinho do supermercado Que eles aceitam ticket Ticket alimentação Sim, aceitam Agora que a gente tá esperta A gente faz o quê? Olha quantos ampere Ó Aqui tá falando aqui, ó Ligue mais ou menos aparelhos Que não ultrapassam 10 ampere Eu não quero 10 ampere Eu quero 20 ampere Eu acho que eu não vou achar no supermercado Eu devo achar só em loja Aí, 10 ampere de novo, ó Devo achar só em loja de eletrônica E fico louca aqui nessa seção, né, gente? Já comprei Olha o que eu comprei Eu tenho uma pequenininha desta Comprei uma grande Boa tarde, meus amores Gente, eu cheguei em casa Olha as horas São 15h59 agora 16h Como sempre, eu aparecendo aqui 4h da tarde Acho que 4h da tarde é a minha hora, né? Mas o que aconteceu? Eu fui lá pra loja hoje cedo Fui a pé Fui, voltei a pé Passei no supermercado Comprei umas coisinhas Igual vocês viram E daí eu cheguei em casa E Deitei, gente Deitei e dormi Tipo assim Eu deitei um pouquinho Aqui no sofá E eu fiquei meio bodando Meio assim Aí quando deu 2h30 Eu falei assim Vou deitar Até 3h30 Aí deitei até 3h30 Eu cheguei em casa Era 1h30 mais ou menos Ou quase 2h Não lembro mais que horas Que eu cheguei em casa Acho que foi quase 2h E aí Eu tinha almoçado, né? No restaurante Almocei no restaurante E Vim pra casa Fiquei meio bodando Aqui no sofá 2h30 deitei 2h36 mais ou menos Acordei 15h30 Como sempre Vocês sabem que eu deito de tarde Assim Eu durmo 1h No máximo Eu acho que eu nunca durmo Assim mais de 1h É 1h E pá Meu organismo me acorda É incrível E aí Acordei 3h30 E aí eu vim tomar um Comer um lanchinho Comi biscoito de água e sal E iogurte zero lactose E eu tô sentindo aquela fome Gente Aquela fome Assim De comer o mundo Sabe? Porque Minha menstruação Tá pra chegar Devo estar nos 15 dias Que antecedem a minha menstruação Sabe? Você sabe que eu fico assim Igual a louca da comida Pois é Aí vocês viram, né? Que eu comprei Meu marido vai falar Mas eu não tô nem aí Porque ele pode falar à vontade Porque toda vez ele fala Ah, você fica com essas panelas De teflon Vocês tem Não é bom Isso é quem Só que se eu for esperar Eu comprar uma panela boa De verdade Tipo De cerâmica Eu vou esperar a minha vida inteira Porque Nunca tem dinheiro sobrando Pra gente comprar essas coisas Então A gente usa as coisas Mais ou menos Depois No futuro A gente vai lá e compra Coisa boa, né? E Gente Olha só Tem um segredinho A gente tem que ler O benção Rasguei o negócio Eu queria mostrar pra vocês aqui Olha Que tem Os cuidados especiais Você tem que Untar com óleo E aquecer em fogo baixo Por dois minutos Deixe estriar E lave novamente Pra Pra preservar Antes de usar A gente tem que fazer isso Eu descobri isso Foi das primeiras vezes Que eu comprei Que eu fui usar Panela de teflon E aí eu resolvi ler As instruções de uso E aí tava falando isso Eu nem sabia Que tinha que fazer isso Sabe? Eu já vi várias pessoas usando Sem fazer isso Minha mãe mesmo Acho que nunca fez isso E vou até perguntar pra ela Se ela já fez isso Antes de usar Uma panela de teflon Nova E eu sei que panela De Aquelas de De Ai gente Aquelas de ferro Eu acho que é de ferro mesmo Sei que panela de ferro A gente tem que fazer isso Agora essas de teflon Eu nunca tinha ouvido Falar que tinha que fazer Quer dizer Eu já tinha ouvido Falar que tinha que fazer Depois que eu casei Que eu fui usar As minhas próprias panelas Eu tô aqui andando Porque Tô separando Já as coisas Pra gente fazer O nosso desafio É por isso que chama Desafio né gente Porque você tem que Se desafiar mesmo Você tem que se Se esforçar Pra fazer Eu já vou olhar Hoje eu não tô afim Nem um pouquinho De fazer Tô cansada Tô desanimada De fazer qualquer coisa Mas É um desafio né E Challenge Accept Não sei se vocês já viram How I met your mother Ai Jesus Aí Desafio aceito E a gente tem que fazer né Gente Vamos se esforçar Vamos nos esforçar E Cumprir o desafio O aeróbico Eu não vou fazer A dancinha né Que eu sempre faço Porque eu já caminhei Hoje Trinta minutos de ida E trinta minutos de volta Inclusive a volta foi com o peso Então já Já tô contando Como meu aeróbico Check Olha Nós estamos no dia 5 E já são 9 roll ups 9 ankle reaches E 9 leg lifts Double leg lifts Então Vamos começar Pra ficar com a barriga o que? Como? Chapada Meu amor Barriga chapada Quem me dera Que eu ficasse com a barriga chapada Ai Jesus Vamos começar Vocês já sabem Que tem que ir descendo E Eu não sei explicar direito Mas Quando a gente vai descer A gente coloca Eles falam Como se o seu corpo Estivesse em forma de C Você faz assim Com a sua coluna Tá vendo? Você vai curvar ela Como um C E aí o pescoço também E você vai descendo E à medida que você vai descendo Você vai desencurvando a coluna E apoiando ela toda Assim no chão Aqui também Eu lembro Quando eu comecei A aprender pilates Eu sempre aprendi online E a mulher ensinou A fazer isso aqui Você está Com as pernas levemente flexionadas Você põe a mão aqui assim atrás Ai você faz assim Pra frente Assim pra trás Você tem que achar A posição neutra Da sua coluna Porque a gente tem Esse fundinho aqui Tá vendo? E aí ela fala Ela ensina a fazer assim Ai você vai pra frente Faz pra frente Faz pra trás E pra frente Quando você sentir Que a sua coluna Tá um pouco reta Mas não reta demais É a posição neutra Da sua coluna Então geralmente Sempre que eu vou fazer exercício Eu tenho Tento ficar nessa posição Porque Pilates não pode ser feito De qualquer forma Senão você machuca A sua coluna Então se você tá fazendo Tá sentindo dor Se você não tá Conseguindo fazer as coisas direito Dá um pause Pesquisa qual a posição correta Que você tem que ficar Porque senão você pode Lesionar a sua coluna Lesionar a sua perna E aí Vocês vão colocar a culpa Em mim depois Mas eu já tô avisando Pra ninguém pôr a culpa Em mim Falar que eu que mandei Fazer os tanques Tudo errado Pesquisa aí na internet Dá uma pesquisada Porque eu Quando aprendi Aprendi sozinha Foi o que? Pesquisando Então vocês também Podem pesquisar Tá gente? Só Eu vou falar mais ou menos Aqui Mas vocês já sabem Que eu não sou professora Então Vamos descer aqui Fazendo as colunas Ficarem em C E começar com Nove Nove Encol O que? Eu até esqueci Nove roll ups Nove Encol reaches E nove Nove o que? Bom Se o tablet me obedecer Nove Leg lifts Então vamos lá Estica a perna Coluna em C Vai descendo Aos poucos Devagar 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 Apoia a coluna E pronto Aqui tem que estar Bem apoiado Igual eu falei com vocês O seu braço não pode Sua mão não pode Passar embaixo Da sua coluna E vamos começar Com o roll up Roll up Braços Atrás Nas costas E levanta Um Você pode fazer Com o seu tempo A gente não precisa Ser rápido demais Ou devagar demais Você vai fazer Do jeito que você Achar melhor Inspira Inspira Dois Três Quatro E vai sempre Toda vez que você vai descer Coloca as costas Em forma de C Cinco Seis Na hora que chegar aqui em cima Sempre procura afastar os ombros da orelha Costas em C Expira Sete Oito E nove Estica os braços Ombros afastados do joelho Ok Agora nove Ankle reaches Vamos descer Costas em C Levanta as pernas Ombros É ombros não Joelhos apertados Um contra o outro Se você quiser pode deixar flexionado E vai fazendo assim Mas Se você aguentar Pernas esticadinhas Pés em ponta E Vamos lá Nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Agora Nove Double leg lift Mãos embaixo do bumbum Em forma de triângulo Pernas esticadas E desce Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá queimando Nove Nossa gente Queimou viu Misericórdia Eu não sei vocês aí Mas Eu senti queimando aqui Minha barriguinha Minha polchetinha Agora vamos ver aqui Pernas Dia cinco Nove plies Nove swing Leg swings Então vamos lá Plies Vocês já sabem Pernas na diagonal Abertas Costas Na posição neutra Ombros abaixo Afastados Doas orelhas Mãos Você pode abrir as mãos Ou pode deixar em cima Ou pode pôr onde você quiser Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Pronto Leg swing Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ui Nove Qual que é o segredo Pra ter equilíbrio? Você olha só pra um lugar Fixa o seu olho num ponto E fica olhando praquilo Que aí você vai conseguir se equilibrar melhor Eu tô olhando pra mim mesma Você pode olhar aqui pra frente E manter o olho focado num ponto só E vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Uuuuh Tá vendo? Se olhar um pouquinho Oito Nove Acabou E agora sai de longe Nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E acabou Gente, quanto tempo? Nove minutos O tempo vai aumentando Tá vendo? E a questão da respiração é super importante Pesquisem aí também Como respirar Corretamente Na hora que estiver fazendo o exercício E Foca força e fé Que a gente consegue Nós vamos conseguir fazer os 30 dias De challenge Se eu não publicar O sábado e domingo Por exemplo Que eu não gravo vídeo Eu vou publicar lá no Facebook Tá bom? A gente vai arrasar Tomar muita água O desafio não é só pra fazer o exercício físico É pra melhorar a alimentação Se hidratar mais Ó, minha boca Tá toda ressecada Porque hoje eu não tomei água direito Essa garrafa aqui Olha aqui Não tomei nada de água ainda Então Bora tomar água Água, oxigênio, cérebro Faz você pensar melhor Água hidrata o corpo Hidrata a pele As células no nosso corpo Água Deixa a gente ficar plena e maravilhosa E é de graça Queria eu tomar 7 litros de água Igual a Flávia Alessandra Essa mulher é maravilhosa demais, gente Eu ultimamente tenho visto muito ela Por isso que eu tô falando Tô falando o nome dela Ela é linda E ela já tem 47 anos Né? Eu quero ficar assim igual ela Com 47 anos Tudo bem Porque com o dinheiro dela É muito mais fácil, né povo? Mas eu sei Que a gente pode fazer o nosso melhor Agora Baby Step 1 Tá precisando ser feito Que é a pia Apesar de que Hoje eu tava lendo o comentário Acho que é Patrícia Acho que é Patrícia Leitão Se eu não me engano É... E ela falou que Esse apartamento aqui Ela tem a impressão De que tá ficando mais organizado Do que a outra casa Mas eu também tenho a mesma impressão Mas eu acho que sabe por quê? Aqui eu tenho as coisas De guardar Eu tenho lugar pra guardar Todas as minhas coisas Lá no outro apartamento Eu não tinha Como diz a Patrícia A outra Patrícia, né? Aquela do... Daquele programa de organização Que eu esqueci o nome E ela fala que as coisas Tem que ter uma casinha, né? Uma casinha pra cada coisa Só que lá no outro apartamento Eu não tinha E aí ficava meio assim Bagunçado E eu ficava me... Me desorganizando ainda mais Então aqui eu acho que tá sim Ficando mais organizado Do que no outro apartamento Enfim, meu povo Baby Step 1 Já tá até anotado aqui, ó Mantenha a pia brilhando Vestir-se completamente Check Agora nós vamos ver Qual que é o Baby Step 5 Porque nem lembrar Qual que é eu lembro Daí o que a gente faz? Vem aqui no YouTube Pesquisa Baby Step 5 Riala E vai aparecer aqui Enquanto Baby Step 1 2 3 Cadê? Baby Step 5 Baby Step 5 Afaixa as vozes ruins Tem 12 minutos de vídeo Enquanto isso Enquanto tem os... Enquanto eu vou assistindo esse vídeo Vou guardando as vasilhas Que tão ali pra eu guardar de ontem E depois eu volto pra gente Falar um pouquinho mais sobre Esse Baby Step Faça isso você também Assista esse vídeo Porque eu tenho certeza Que ele vai estar muito mais explicado Do que eu vou conseguir explicar A vocês aqui agora Estou aqui passando um batonzinho Porque Baby Step Arrume-se dos pés A cabeça A gente fez de manhã Mas isso não significa Que a gente não precisa Ficar arrumada O resto do dia Né gente? Fazer bem Faz bem pra gente mesmo Eu acabei de assistir o vídeo E eu achei muito bom Achei muito bom Meu próprio vídeo Vou deixar esse batom Na cozinha Porque as vezes a gente Eu não posso ver um batom Né? Vejo batom Passo Então eu vou deixar um batom Espelhado pelos contos da casa Tipo isso Mas eu achei incrível O Baby Step De hoje Sobre as vozes Negativas Assistam o vídeo Se vocês ainda não assistiram E ela fala pra você Escrever num papel E quando ela diz escrever É literalmente escrever Gente No final do vídeo Eu pego e rasgo esse papel Primeiro você vai escrever No papel Todas as vozes negativas Que vem na sua cabeça Você não consegue fazer isso Você não consegue ser organizada Você não consegue Guardar as vasilhas Sãs dos dias No meu caso Não é que eu não consigo No meu caso É que eu não quero mesmo E aí E assim por diante Você não consegue Arrumar sua cama Assim que você levanta Você não consegue isso Você não consegue aquilo Você não é capaz E aí você vai escrever Tudo isso num papel Num outro papel Você vai transformar As frases negativas Em frases positivas Por exemplo Você não consegue Arrumar cozinha todos os dias Você consegue sim Arrumar cozinha todos os dias Você não consegue Fazer exercício físico em casa Você consegue sim Fazer exercícios em casa Se possível Coloco Você consegue sim Pra afirmar bastante Que você consegue Você é capaz Eu vou agradecer muito a Deus Pra glória de Deus Eu tenho Eu já mudei Esses pensamentos Ah que eu não vou conseguir Não vou conseguir Vocês sabem que eu sempre falo aqui Eu não tô falando mentira pra vocês Mas eu sempre falo Que a gente consegue Que a gente é capaz Que a gente só precisa querer De verdade É por isso que quando eu falo com vocês Assim Ah eu não consigo Guardar vasilha todo dia Não é que eu não consigo Eu não quero É porque eu não quero Então se a gente quiser Realmente A gente consegue Então se você realmente quiser Fazer exercício físico em casa Você vai conseguir Mas você tem que querer O principal ponto É você querer Então a partir do momento Que você quer Você vai se esforçar Pra conseguir alcançar O seu objetivo E você vai conseguir Você vai ficar feliz Com o que você alcançou E assim por diante Você vai querer melhorar E melhorar cada dia mais Então tudo começa aqui Na nossa cabeça Eu falei isso lá no vídeo Eu falei que Contei pra vocês Que eu já tive crise de ansiedade E que eu sei muito bem O poder que o nosso psicológico Tem sobre a gente O poder que os nossos pensamentos tem Minha mãe sempre falava isso comigo Desde criança Que as palavras tem poder Os seus pensamentos tem poder Então a gente tem que começar Mudando aqui Na nossa cabeça Então se você tá aí agora Ai eu não consigo fazer exercício físico em casa Será que você não consegue mesmo Ou você nunca tentou Ou você não quer mesmo Fazer exercício em casa Né Ou se você quer O que que tá te impedindo De fazer exercício em casa Então tudo começa aqui Na nossa cabeça Gente É Eu tô falando assim Com toda sinceridade Do meu coração Porque eu já passei por isso Eu sei como que O nosso cérebro É capaz de fazer coisas com a gente Terríveis Coisas terríveis Quem sofre de ansiedade Aí sabe o que eu tô falando Quem sofre de depressão Sabe o que eu tô falando Porque tudo tá aqui Na nossa cabeça E é uma coisa às vezes Mais forte do que a gente Às vezes a gente não consegue Controlar os nossos pensamentos E é por isso que é importante Você procurar ajuda profissional Você procurar um psicólogo Você conversar Você desabafar Eu falo que o YouTube Que é uma terapia pra mim Que eu tô sempre aqui Tô sempre falando Tô sempre expondo Os meus pensamentos E isso Me ajuda demais Vocês não tem ideia Do quanto me ajuda Porque ficar dentro de casa Ociosa Às vezes com coisa pra fazer Mas a gente fica Ocioso Fica Né Deixando a nossa mente aberta Bem já diz o ditado Mente vazia É a oficina do diabo Então a gente tem sim Que ocupar a nossa mente A gente tem que procurar ajuda Se não tiver dando conta De fazer sozinho E trabalhar todos os dias Esses pensamentos Então escreve num papel Ah, eu não consigo Vou fazer isso E depois você rasga esse papel Esse papel com as frases negativas Rasga em um milhão de pedacinhos Se for possível Põe numa vasilha E taca fogo naquele negócio Repreende essas palavras negativas Da sua vida E foca nas palavras positivas Você consegue Eu vou escrever Pra mim Eu consigo Vou escrever agora Eu já sei que eu consigo Mas eu vou escrever Pra vocês Junto com vocês Pra vocês verem Que ó Eu Con Si Go Eu consigo Qualquer coisa Que eu realmente quiser Vou deixar aqui Pra me lembrar Que eu sempre posso Eu sempre vou conseguir Se eu realmente quiser Basta querer Tá gente Então Começa a se perguntar Qual é a sua prioridade Na sua vida Se realmente Você quer Mudar Se realmente Você quer ser mais organizada Se você quer Mas não tá conseguindo Tenta descobrir O que é que tá te impedindo De ser mais organizado E assim Você vai trabalhando Isso na sua mente Você vai vencendo Você mesmo Porque Eu já vi até uma frase Que falava assim O seu maior Empecilho A sua maior barreira É você mesmo E quantas vezes A gente coloca barreiras Na nossa vida A gente inventa barreiras Ai eu não consigo Por que isso e se aquilo Ai eu não consigo Por que isso e se aquilo Não Esquece o por que isso e se aquilo E elimina da sua vida Essa palavra Eu não consigo Fala assim Eu vou tentar Eu consigo Se você tentar E você não conseguir Ponto Preciso de ajuda O que que eu tô fazendo De errado Por que que eu não tô conseguindo Ai já é outra história Tá bom Então Bora escrever no papelzinho aí Mulherada E depois Rasga esse papel Em mil pedacinhos Tá bom Rasga esse papel De negativos E deixa só Os papeizinhos Com frases positivas Vocês podem Pregar os post-its No banheiro Vocês podem pregar Onde vocês Ficarem mais tempo Porque aqui ó Toda vez Eu consigo Vou vir aqui Entenderam Rasga em mil pedacinhos Mil e um pedacinhos Joga fora Repreende da sua vida Amém Pessoas novas Pessoas renovadas Pessoas Capazes Nós somos capazes sim Porque Deus nos capacita Deus pode nos ajudar É lógico Que a gente vai ser capaz Coloca diante de Deus Ó meu Deus Tô querendo Tô querendo Guardar vasilho Todo dia Pode falar isso com Deus Gente Vou falar qualquer coisa com Deus Pode pedir tudo pra Deus Porque Deus pode todas as coisas Então Se você quer mudar Se você não tá conseguindo Ora Pede a Deus Ajuda Força Senhor me ajuda Hoje eu preciso Fazer exercício físico Meu Jesus Me ajuda Me dá forças E Deus vai te dar forças Crer nisso Eu tenho certeza Porque comigo é assim Eu peço pra Deus Senhor me ajuda Me dá força Ai tem tantas coisas Pra fazer Não tô afim de fazer nada Senhor tiro essa preguiça Em nome de Jesus Amém Gente eu passo o dia inteiro Eu passo o dia inteiro orando Porque eu sou preguiçosa Mentira eu não sou preguiçosa Eu não tenho muito foco Vocês sabem disso Eu não tenho muito foco Então as vezes eu começo a fazer uma coisa Não termino E é uma loucura Então assim Foco, força e fé Que você consegue Assiste o vídeo do Baby Step 5 Pra você ver todos os detalhezinhos Que eu leio lá no site Explico muito bem explicado Assistam por favor Eu tô pedindo não Por questão de visualização de vídeo Vocês sabem que Não é meu intuito aqui no YouTube Mas é pra vocês aprenderem de verdade Pra vocês verem o que que a Flylady A própria Flylady escreveu lá no site dela Tá disponível pra gente Se vocês não quiserem ver o vídeo Não tem problema Entra no site da Flylady Pede pro Google Tradutor Traduzir lá E aprende Ui, bateu E aprende, descobre, lê, pesquisa Porque a gente também tem que fazer a nossa parte Gente, não pode querer ter tudo de mão beijada não Tá? Aí agora o que que eu vou fazer? Baby Step 1, né? Brilhar minha pia Aqui Não tem muita vasilha suja não, tá? Só tem essa bacia aqui dentro É porque O meu marido colocou de molho As partezinhas da máquina de fazer café Às vezes a gente esquece Tipo, a gente usa Tem que lavar todos os dias, gente A máquina de café E aí se não lavar Fica fedendo lá dentro Dá bichinho Dentro da máquina de fazer café Então a gente esqueceu Tinha quase uma semana Que a gente tinha feito um cafezinho lá E aí tem que pegar e lavar Deixar de molho Então toda vez que faz café Tem que pegar e lavar Aquele negócio Porque pinga café, né? Às vezes você tira a xícara E pinga lá no recipiente Aí fica lá o café E sei lá como é que dá bicho Dentro da Ketrem Mas não bicho, bicho Dá uns, sei lá Dá uns negocinhos esquisitos lá Enfim Agora eu vou brilhar a pia Que é o Baby Step 1 Já estou plena, maravilhosa Nós já fizemos o desafio De exercício físico E Fizemos esse Ó, Baby Step 1 Né? Brilhar a pia Vou fazer agora Baby Step 2 Se vestir completamente Que eu fiz de manhã E estou vestida Completamente, ó Estou vestida Não estou linda Porque eu estava fazendo Exercício físico Vocês sabem Baby Step 3 Repetir tudo É o que a gente está fazendo Baby Step 4 Baby Step 4 Escrever as coisas no post-it Está tudo escritinho No post-it ali E Baby Step 5 Afastar as vozes negativas Já estamos fazendo isso Agora Brilhar a pia E aí Quando eu vei você Interrompemos essa programação Por falta de planejamento Gente Ainda Eu ia mostrar pra vocês A pia E iria Inclusive Enxugar as vasilhas Mas o que aconteceu? Eu Acabou o meu sabão Eu jurava Eu fui no supermercado Aquela hora Eu jurava que tinha detergente Aqui em casa E não tem Sabão Nem em barra Vocês terem ideia E aí Comecei a lavar airfryer Olha como é que está a pia Cuba Toda cheia de gordura Porque Não sai Estou esquentando uma água Aqui agora Para jogar ali no ralo Falei com vocês Toda vez que eu lavo alguma coisa Com gordura Eu jogo água no ralo Então vou ter que fazer isso Eu vou encerrar o vídeo de hoje Porque eu falei com vocês Que a gente está fazendo Só os baby steps Mesmo A minha casa está De certa forma organizada A minha cama aqui ainda está bagunçada Eu só não vou lá mostrar pra vocês Porque está Desculpa Porque está carregando Está vendo? E aí Mas eu já vou encerrar o vídeo O resto está tudo organizado E Eu só não vou varrer a casa hoje Porque Não estou afim E ela já está organizada E Já está fervendo Vou jogar água lá E vou ver se eu chamo meu marido Para ir ao supermercado hoje Ou amanhã Amanhã é sexta-feira Amanhã não tem culto Vamos ver Então eu vou encerrando Um beijo para vocês Foco, força e fé Que a gente consegue Fui Gente, eu voltei Eu voltei só para falar Que eu fiz A biomassa A biomassa Aquele negócio de biomassa Mas não deu certo Tipo Até que a de chocolate Ficou gostosa Ficou mais durinha Ainda assim Não ficou com consistência de mousse Eu acho que na próxima A de maracujá Ficou muito rala Eu coloquei até no congelador Para ver se ela fica durinha Sabe? Mas ela não endureceu Mas é porque eu usei suco Suco de maracujá Eu usei o creme de leite Eu deveria ter colocado Um pacotinho de gelatina Incolor Gelatina incolor Sem sabor Para ficar durinho Mas a próxima vez Vai dar certo E aí eu passo a receita Para vocês direitinho Outra coisa Fiz, gente Uma coxinha fitness Maravilhosa Com batata doce Eu ia até fazer Tô com vontade de ir no banheiro Tô dançando aqui Por causa disso Eu ia até fazer Para vocês hoje Mas eu tava lavando a airfryer Exatamente para começar A gravar isso Mas aí Tô sem airfryer E é bom fazer na airfryer Porque no forno Vai demorar um século E é melhor na airfryer Enfim Agora sim Eu vou embora Amanhã Sexta-feira Provavelmente eu tiro um tempinho Para fazer essas duas receitas Para vocês E mostro direitinho Vai ser O mousse De biomassa E também A coxinha fitness Sabe que ficou tão gostosa Fui Gente Voltei de novo No largo de vocês Mas eu voltei Só para mostrar aqui Cama plim Falei com vocês Que tava desarrumada Mas hoje em dia Eu não consigo mais Passar e deixar A cama aquela bagunça Principalmente porque Meu marido adora Chegar e ver a cama assim Então Eu vim aqui no quarto Guardar um negócio Olhei pra cama Não vai me gastar Nem dois minutos Foi isso Dobrei, guardei Tá plim Ah, outra coisa Eu comprei um cheirinho Pra casa Comprei Foi 25 reais Eita cheirinho Até que É tipo assim Ele é gostoso Já comprei outras vezes Essa marca aqui Vem do supermercado Yeva Yeva Cosmetics Campos da França Foi o que eu comprei E eu já comprei dele Outras vezes E eu gosto Sabe É barato É assim 25 reais A gente acha que é caro Mas não é Ele é barato Tem um cheiro gostoso Porque o que a gente compra Lá pra loja É que tipo Dura muitos anos Tipo Tem uns 2, 3 anos Ou mais É um galão grandão Assim Maior do que aquele ali E É tipo 150 reais 170 reais Tipo isso Mas dura muito tempo Tá É Outra coisa Voltei Vou mostrar pra vocês Agora um pouquinho Lá do Face Altas pias limpas Tô adorando Ainda não tive tempo De fazer capa pro grupo Mas temos aqui Stories Tem stories do grupo Tá Vocês podem ficar à vontade Pra publicar E Aqui ó Fernanda Freitas Com a pia E fogão Plinho Assista a Riala tarde Depois das tarefas Pra pegar Um fôlego Ai gente Adoro Tô adorando Ver as pias de vocês Aqui foi Lidiane Pedindo ajuda Porque Ela tem só um Goda Roupa Pra 4 pessoas E eu adorei As dicas Que a Bianca Teve Que ela deu Sabe Eu até falei Pra ela Procurar saber Sobre o armário Cápsula Que é uma Modalidade lá De organização Aí Vanessa Também Deu altas dicas Aqui ó De cabides Que mais Aí a Bianca Olha Ela tem esse Cabide aqui Que dá pra colocar Até 6 calças É muita calça Outras dicas De organização Também Dá uma corredinha lá Gente Vocês tem que entrar Nesse grupo Tô adorando Ver aqui ó Caixa organizadora Também Adorei ó Altas dicas Parabéns Olha essa Que legal Do Sutiãs Bacana Viu Adorei E é isso Gente Isso mesmo Compartilhar As dicas Olha quem mais Heloísa Matias E está Está com a pia Bom dia Bom dia Pia limpa E brilhando Garrafa em água De água Em destaque Isso mesmo Gente Cadê a garrafa Essa aqui mesmo Essa branca Isso mesmo Gente Toma água A água é vida Precisamos Olha que pia Plim Parabéns Parabéns Heloísa Quem mais Vamos ver aqui ó Ah gente Eu adorei ver A Marcela Ribeiro Crisp A filhinha dela Também fez a máscara Que coisa mais linda Gente Ela também fez a máscara De argila Parabéns Isso mesmo Gente Vamos nos cuidar Vamos cuidar De nós mesmos Parabéns Meninas Tô adorando Ela também deu a dica Da argila Inclusive Deixa eu ver Se está aberto aqui ó Eu já estou Aqui nesse site Emporio 4 estrelas Tô separando um tempinho Porque eu vou comprar Algumas coisas E aqui vem De argila A granel E aqui eu dei uma pesquisada Hoje eu pesquiso tudo Vocês sabem né Os melhores Os melhores Tipos de argila Que ó Melhores argilas Para a pele E aí eu pesquisei Pra eu poder comprar Pra eu poder fazer sempre Porque foi muito bom Sabe Eu espero que vocês façam também Se cuidem Se amem Se valorizem Mulherada E é isso Todo mundo Participando Deixando aí ó O antes e depois Da Patrícia Leitão Olha só O antes Olha o depois Pia Plim Parabéns Isso mesmo gente Vai publicando as fotos Eu quero ver Fota de exercício Olha eu ali Quero ver fotos de exercício Todo mundo fazendo exercício físico Gente Agora sim Eu falei até Eu tinha comentado né Que eu ia ver Se eu respondi os comentários Um dia antes Mas fica muito O vídeo fica muito grande Demora ainda mais tempo Pra criar Então eu vou Ir gravando mesmo Nos dias E vocês tenham paciência Que vou responder todas Vocês sabem Que eu faço questão De responder todas Então agora sim eu fui Beijo Fui Tchau 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 Amém.